Você não sabe quanto tempo te esperei O meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Só que alguém te esqueceu, pois não vá Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal que nós dois De nosso amor um pouco só Você não sabe quanto tempo te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu, pois não vá Não, 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 não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal que nós dois De nosso amor um pouco só Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal que nós dois De nosso amor um pouco só Pagam-se Pagam-se Mãe